É, eu to editando o vídeo desde as 11 da manhã. Postei um pro Phase 5 também, lá no Twitter. É, segue lá. Eu já... é. Segue lá. Olha aqui, eu tenho um corpo. Nossa. Vai, Paulo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Velho. E aí, seu cheatado do caralho. Chupa aí seus porra louca. Ó. Tá brabo não. Ninguém sabe. Não, pô. Plant um tatinho do caralho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Chegar o Osh. Ah, eu não gostei não. Tá parando com cuidado automático. Caralho. O Osh, que coordenação pra isso. Nossa, o maluco... Matei o cara, ele me deu um gritão estourado aqui. Eu deixei cair muito lá. Ó o Abate clicando. Ah não, o Abate não começa. Ele tá... ele já tá uma puta, gente. Vocês não perceberam, velho. É que tá bem baixinho, ó. Certeza. Não, não. Não tem switch. Vou ter falado que não é switch. Vai ter como trocar. Não, a gente tem que fazer um... Calma, calma, calma. Vai, vai, vai. O maluco... mano... O maluco tá ficando insano, cara. Tem uma risada de louco aqui. Sim. Ah, velho. Eu queria ouvir. Não, não rouba não, filho. Não, não esquece a cerveza. Mano, o cara tá muito estourado, velho. Caramba, Paulo, essa parte do fundo ainda lá na imagem. Pois é. O maluquinho ainda matou mais, mano. É forte, lixo, velho. Não, me desentou, viu? Não, pede pra sua vó emprestar daquele pano de chão ali. Tá quietinho. Caramba, não, velho. Não, pô. Tipo, fica bem li... É um... É. Nossa. Vai, mais um. Mais um, velho. O cara se escondeu, mano. Me dane-se, tipo... Esperando ele... Esperando ele aparecer, o cara ficou parado mesmo. Me dane-se. Nossa. Nossa. Eu não tenho medo de você. O inimigo tomou a zona de conflito. Acho que eu vou colocar uma secundária que ela precisa rolar ainda. Acabar a bala só. Mas não. Vai, tu te escondeu. Meiii, feiii. Quatro armas e com um pau no meio. Sim? Hehehehe. Oh. Hmm. 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 Oh. Hmm. Calme todo, ó. Culeado, hacker concha tu mare. Que coisa, mano, no significa que todo eso, joder. Sale, culeado. Como dispara na, weonao, culeado, tonto. Mira, mira, mira. Ya, no, el hacker, weonao. Mira, mira, mira. Ya, tariá, hacker. Lool. Lool, culeado, man. 1525. Sale, culeado. Eu matei o cara com a minha scan. Da hora. Aí, come, 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 come. Nossa, atirei no cara errado. Vai, desgana. Mano, peguei um, só 12, todo mundo de 12 no chão. Não! Vai filho, mais um, aí voa, mais um, mais um Granadeira, é sério, é sério Meu deus, olha o flint Granadeira não foi Ah, foi mal Ah, não entendi Vem, tem um cara Ai Caralhinha Vai com o laser Vai caralhinha Vai caralhinha Meu deus Caralhinha Vai caralhinha Vai caralhinha 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 Nossa, se eu pego esse quad Com a primeira varada Meu deus Caralhinha É Vai caralhinha Vai caralhinha meu deus do céu mano nunca vi ter tanto campo aí porra mano acabei de pegar um 4 anos de novo concluímos que Zora é o monstro beleza era para ter sido um tribo colar nossa como deu o cara prescindir minha presença prescindir minha presença beleza falei certo é o meu fios não entendi nada o que o cara falou o cara tá mandando um rap e goja ali nossa velho Eminem você acha que o seu som é bom sente a pressão né pessoal papapa é pытado a abывает up e e e e